Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E como prometido, vim trazer pra você a parte 2 do vídeo, gente, que eu postei na terça-feira pra vocês Que foi fazendo aquela lá, lavando roupa e prometi que ia trazer o tour pela máquina Então hoje nosso vídeo vai ser o tour pela máquina, gente Espero que tu goste do vídeo, já chega se inscrevendo, tá bom? Você que já é inscrito, deixa o like, deixa o comentário pra me dar coraçãozinho E é isso, meus amores, vou levar vocês até comigo lá pertinho da máquina Porque eu vou ter o tripé um pouquinho distante, tá bom? E vou falar pra você um pouquinho sobre essa máquina, né gente? Porque vocês sabem que eu gravei um vídeo aqui no canal No dia que eu ganhei ela, eu fiquei muito feliz Porque ela já tá na pia, no sal quente E aí fiquei muito feliz, gravei o vídeo Se você quiser conferir, tá aqui no canal, tá bom? E é isso, e nunca tinha mostrado os benefícios que ela tem, né? Nunca fiz um tour, então eu fiz o último vídeo agora que eu postei na piaça Falei que ia fazer a saga 2, a parte 2 do vídeo Que era mostrando, mostrando, fazendo um tour Desculpa gente, toda vez eu erro Fazendo um tour por essa máquina Então vamos lá, vou levar vocês lá pertinho, tá bom? Então meus amores, pra começar Eu vou tirar aqui, ó, os paninhos que eu sempre coloco em cima dela, né? Pra apresentar pra vocês a nossa máquina Agora eu vou levar vocês até lá comigo, tá bom? Bom, meus amores, resolvi trazer vocês bem pra cá, pra pertinho, tá bom? Ih, também virei a câmera Deixa eu falar pra vocês aqui um pouquinho sobre essa máquina Vocês sabem que eu ganhei ela, né? E que às vezes eu entro, né? Numa loja, às vezes que eu vou no centro E digo assim, ah, eu vim pagar Vim pagar, vou pagar, né? Só, gente, porque é o seguinte A pessoa que me deu essa máquina Sempre eu ajudo, todo final de mês A resolver uma coisinha lá no banco Que eu sempre tô falando que tô indo no final do mês Resolver Pessoal me dá o dinheiro, eu vou lá, entro na loja e pago, né? Então nesse caso É o meu presente que essa pessoa me deu Então vamos, sem mais delongas Vamos falar sobre a máquina, né? Essa máquina, olha gente Ela vai fazer um ano agora Em dezembro, eu quito ela Ou seja, a pessoa que me deu vai terminar de pagar Então, ela tá toda ainda bem conservada Ainda tá com as coisinhas, as etiquetazinhas Todas que ela, que veio, né? E também, agora falar sobre a marca dela, gente Ó, ela é uma máquina Da marca Panasonic Ela é 14 quilos Inclusive, gente Eu nunca nem tirei, ó O plásticozinho aqui do painel dela Nunca tirei Ainda continua, tá bom? Então ela é 14 quilos Ela é em todo Em painel digital, gente Ela tem Aí, ó Espuma ativa Sistema ciclone Ela tem Ela é toda automática O painel dela é Tox Queen Toda digital Regula água Ela tem nível de H Alto, médio, baixo Tem molho Lavar Chaguar Centrifugar Aqui a gente pode avançar Se você quiser E aqui tem os níveis de lavagem, gente Esse Vanish aqui Gente, desculpa pela sombra, tá bom? Esse Vanish aqui Eu acho que é só pra Se você quiser usar também o Vanish É top, né? Então ela tem tubo e secagem Gente, uma vez eu falei que Ela dá roupa seca, né? Ela em si Quando a gente vai lavar a roupa Ela entrega a roupa semi-seca, né? Mas se você quiser tirar Você quiser botar uma roupa aqui Aí eu quero vestir roupa tal Eu vou colocar nela aqui E eu quero vestir agora Aí você pode colocar E pode, é Virar aqui Colocar nesse nível aqui, ó No tubo e secagem Que no tubo e secagem Gente, vai te dar ela sequinha Pronta pra você passar um ferro Ou se não Só botar no corpo Já sai seca Seca quentinha, tá? E também, gente Tem aqui o dia-a-dia, né? Que as roupinhas maneiras Tem edredom Aí lá em cima Tem economia de água O tubo e secagem já falei Aí tem, ó Delicado Tem roupa de bebê E tem rápida Se você quiser que ela lave rápido Ela lava, gente Aí aqui tem, ó Molho Extra enxágue E tem a limpeza do tanque Quando você quer limpar ela Você limpa o tanque Não o filtro O filtro você tem que tirar E limpar com uma escovinha, né? Então ela ainda tá aqui Com o códigozinho de barra dela Aí tem aqui, ó Smart Trim Cine É? Não sei lá, né, gente? Em inglês Sei lá Acho que é inglês Aí, gente Aqui tem o off, né? E desligamento automático Ela é desligar automático Fez o trabalho dela Ela tá desligando Então eu vou ligar ela aqui Pra vocês verem O painel Dela ligada, ó Você liga aqui É o botãozinho de ligar E ela fica assim, gente, ó Toda acesazinha E aqui, como vocês estão vendo Tá os níveis de água, ó Como não tem a roupa pra lavar Nem nada Ah, sim, gente Também Ela é o seguinte Ela Se ela botar só Ela é 14 quilos Se você passar Um pouquinho a mais Ela não gira Ela só gira os 14 Só lava os 14 Então, gente Aí aqui, ó É o botãozinho, ó A trava Início de pausa Que a gente pode pausar Pra colocar mais roupa Tirar mais roupa Esse tipo de coisa, né? Aí aqui, ó Você iniciar a lavagem, ó Agora eu vou desligar aqui Ó E eu acho bonitinho É o barulho quando desliga, gente Ó Ah, mas é bonitinho Então, deixa eu mostrar lá dentro Ela é uma máquina Que não tem aquele Aquele tubo, né? No meio Ela tem só o tanque O tanque dela é bastante espaçoso, gente Ali fica Onde fica saindo Água, né? Que é assim Nos lados Onde tira E tem o fundozinho dela também Aqui desse outro lado Tem o O filtro dela Que é Eu ainda vou fazer um Um vídeo Eu já fiz um vídeo, né? Que eu limpo o filtro Aí aqui tem a A bandejinha Que é a de colocar, ó Sabão Sabão e alvejante Pode ser pó Pode colocar o sabão já junto também E aqui pode colocar sabão E alvejante Sabão líquido, ó Aqui é sabão em pó Sabão líquido E alvejante junto E aqui é o amaciante Tá bom? Então fica aqui As duas opções Pra você Se você quiser colocar, né? Então, gente É Essa é minha máquina E eu Eu sou muito apaixonada, gente Porque Quando eu quero Usar uma roupa Rapidinho Assim A minha menina mesmo Quando ela vem pra cá Aquela diz assim Mãe, eu vou ali na cara Da minha amiga Aí ela sempre coloca Uma bermutinha Uma blusinha Ela diz Mãe, essa é minha roupa Que eu quero usar Ela coloca aqui E já bota no tubo secagem E aí Já Bota no corpo e sai Então, gente É É isso, né? Eu acho que O que eu tinha pra mostrar Sobre ela Porque eu prometi, gente No vídeo No vídeo anterior Lavando roupa nela E prometi Que ia Trazer Pra vocês, né? Eu acho que Eu já falei tudo Sobre a máquina Espero que vocês Tenham gostado Viu? Agora eu vou virar Aqui a câmera Pra eu me conversar Mais um pouquinho Com vocês Bom, meus amores Esse foi o vídeo De hoje Trazendo o tubo Pela máquina Como prometido Então, tá aí Espero que vocês Tenham gostado Tá bom? Deixe bastante like Comentário Se inscreve Você que é novo Ou nova Já se inscreve Aqui no nosso canal Vem fazer parte Aqui da nossa família Tá bom? Então é isso Meus amores Que eu tinha pra mostrar É Um beijo Um beijo no coração Mulher que adora Mandar beijo Gente É bom demais Beijar e abraçar É muito bom Então Esse foi o nosso vídeo E Espero que vocês Tenham gostado Tá bom? Meus amores É Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau